Olha, nessas horas que ter uma máquina de comunicação muito potente e eficaz faz falta. Por quê? O Gado está revoltado com o Bolsonaro pela possível nomeação. Eu não vou aqui falar, vai ser nomeado, porque o Bolsonaro às vezes muda de opinião, né? Mas a possível nomeação do Cássio Nunes para a presidência do STF revoltou o Gado. Por quê? Primeiro, ele é hoje desembargador, quer dizer, ele é juiz da segunda instância, desembargador. E ele foi nomeado desembargador pela Dilma Rousseff. Para piorar, o Ciro Nogueira do PP, que é um senador pelo Piauí e que os bolsonaristas não gostam, apesar de estar assim com o Bolsonaro, que é um dos maiores aliados do Bolsonaro, ele já elogiou. Aí, para piorar, começaram a ver decisões antigas do Cássio Nunes. Ele foi o desembargador que liberou em maio do ano passado para que o STF pudesse consumir vinhos caros e comidas caras nas festas e nos eventos do STF. Foi ele quem liberou um gasto enorme do STF para isso. E ele tem muitas ligações com o Centrão. Os bolsonaristas são revoltados por quê? O Bolsonaro prometeu um cara terrivelmente evangélico, um cara conservador e um cara que, além disso tudo, fosse bolsonarista raiz. E o Bolsonaro não entregou nada disso. O Cássio Nunes é católico, ele tem muitas ligações com políticos do PT e do Centrão, não tem nenhuma ligação com os políticos bolsonaristas e ele não tem nada de conservador. Para piorar, ele já falou que ele é contra a prisão em segunda instância. Ele falou que a justiça tem que ver caso a caso. Há casos que sim, mas casos que não. Então ele votaria contra. O gado está revoltado. Os youtubers, influenciadores bolsonaristas, estão tentando conter a revolta do gado. Mas o gado está assim. Aí o Bolsonaro pode ter dado um tiro no pé. Coincidência ou não, mas não passaram três horas da notícia de que o Bolsonaro escolheu o Cássio Nunes como novo ministro? A Lava Jato aceitou a denúncia contra o Ossif. E o Ossif agora está nas mãos da Lava Jato. Ele é oficialmente réu. Quer dizer, aquilo que eu falei antes, que o Bolsonaro está nas mãos do Bretas e do Augusto Aras, que querem o cargo no STF. Agora os dois podem começar a agir, porque um dos cargos, o Bolsonaro tem dois a indicar o outro no ano que vem. Um já não é deles. Tem o segundo para todo mundo brigar. E tem muita gente nessa briga, só que eles perceberam o quê? Que o Bolsonaro, chegando na última hora, ele coloca um cara que ninguém esperava. Então o Bolsonaro vai ter um problemão. Vou falar mais disso, mas antes, um segundo, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Então um segundinho, curte o vídeo, mas principalmente se inscreve no canal. Fica aqui o botão de se inscrever no canal, aqui. Você se inscrevendo no canal, você ajuda a fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Por quê? Porque você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo está bombando. Vai mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube para mais gente. Assim, mais gente entra, mais gente se inscreve. O algoritmo vai mostrar esse vídeo para mais gente ainda. O algoritmo é o sistema do YouTube. Para mais gente ainda. E aí, mais gente entra, mais gente se inscreve. A gente fortalece a oposição e quebra no meio as mentiras do bolsonarismo. E a gente também faz oposição concreta ao Bolsonaro nas ruas. Mesmo em tempo de pandemia, a gente começou a fazer oposição nas ruas. Como? Com outdoors. Vão aparecendo aqui atrás vários outdoors que a gente está colocando. Esse é o nosso painel de LED em Florianópolis. Até hoje, quem for lá na rua Eurico Dutra, em Florianópolis, está ali o nosso painel de LED. E a gente tem vários outdoors denunciando os crimes do Bolsonaro e mostrando que ele foi contra o auxílio emergencial. E também temos carros de som. Hoje foi em Paraupebas, no Pará. Olha só que legal. E eu pergunto, por que o seu amigo Queiroz depositou R$ 89 mil para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber. Por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão? Enquanto o nosso salário diminui... Tudo bem. É um vídeo curtinho, mas ficou hoje 4 horas e vai ficar mais 4 horas. Ainda não marcamos o dia. Tem tanto carro de som que a gente está marcando que eu vou perdendo os dias. Mas amanhã, quinta-feira, em Curitiba, também estaremos 8 horas nas ruas de Curitiba. E para sexta-feira, eu já remarquei, em Belo Horizonte, temos Belfort Roxo, temos Nova Iguaçu. Belfort Roxo, eu acho importantíssimo ter lá, porque foi lá que até o diretório do PT resolveu apoiar um candidato bolsonarista. Então, se nem o maior partido de esquerda faz oposição ao Bolsonaro lá, nós faremos. Então, estaremos lá em Belfort Roxo denunciando os crimes do Bolsonaro também, com carro de som. E continuamos com Outdoors em todo o Brasil. Nessa semana já vai ter... Eu estou cobrando as fotos do nosso Outdoor em Goiânia e teremos mais novos em Curitiba. Então, eu vou mostrar aqui quando tiver. Quem quiser ajudar com isso, além de se inscrever no canal, embaixo tem o botão Seja Membro no vídeo. E mais embaixo ainda, se você rolar, tem os comentários. No primeiro comentário que eu sempre deixo, tem conta bancária, apoia esse PicPay para quem quiser colaborar também. Mas, um segundinho, se inscrever já ajuda também. Agora, vamos falar sobre o Bolsonaro pode ter dado um tiro no pé. Olha só que coisa. O Bolsonaro colocou o Cássio Nunes, deve... Tudo indica que será ele o candidato do Bolsonaro para o STF, a indicação do STF. O Cássio Nunes reúne algumas coisas. Primeiro, ele tem apoio do Centrão. A bancada bolsonarista, é claro, sempre vota com o Bolsonaro. E, até a bancada de esquerda, não tem uma rejeição muito forte a ele, não. Inclusive, quando ele foi indicado para desembargador pela Dilma Rousseff, dizia-se... Ele é do Piauí e foi indicado para desembargador em São Paulo. Dizia-se... Foi uma indicação do Wellington Dias, que é hoje governador do Piauí. Quer dizer, o Wellington Dias indicou esse cara aqui. Ele é homem do Wellington Dias. Então, olha só. Anos atrás, foi em 2013, se eu não me engano, ele era homem do Wellington Dias do PT. Hoje, dizem que ele é homem do Ciro Nogueira, do PP. PP é o partido progressista, que de progressista não tem absolutamente nada. Você tem um partido que impede o progresso no Brasil há anos e anos e anos. É o PP, mas... Pois bem. O Ciro Nogueira elogiou a escolha. E o Bolsonaro, ele colocou o Cássio Nunes porque ele foi indicação. E aí, quem diz isso não sou eu, em várias fontes diferentes, indicação do Sarney. O Sarney, eu sempre lembro, nunca vou me esquecer, do Sarney. Em 2014, ele fazia parte da base de apoio da Dilma. Ele foi, inclusive, apoiado pelo PT para a eleição dele para senador e tudo mais. E o Sarney, em 2014, votando, 45, votando no Aécio Neves. Traindo. Traidor. O Sarney é um cara traidor. Traidor. É um cara que deu a olhar na sua cara e mentir sem remorso nenhum. Então, o Sarney traiu ali o PT em 2014. Esse é o cara que indicou o ministro para o Bolsonaro. Inclusive, as fontes dizem várias. Até no bolsonarismo, eles estão irritadíssimos que o Gilmar Mendes foi consultado. Se consultar o Gilmar Mendes, se foi indicação do Sarney, se o Ciro Nogueira, do PP, quer, isso tem dedinho ali também de Michel Temer. Muita gente não sabe, mas o Michel Temer é quem está auxiliando o Bolsonaro a fazer política em Brasília, na movimentação política, para tentar ganhar votos, para tentar conseguir o centrão. E o Bolsonaro não está conseguindo muito bem, porque do outro lado tem o Rodrigo Maia brigando com ele. O Bolsonaro quer uma coisa, o Rodrigo Maia quer outra. O objetivo deles é ferrar o povo brasileiro. Mas os caminhos são bem diferentes. O Rodrigo Maia quer por um lado, o Bolsonaro quer pelo outro. E não tão em briga. O Bolsonaro é de extrema direita, ele joga para o gado dele no discurso, mas nas ações, o Bolsonaro, pelo menos no Congresso Nacional, ele é como se fosse um clone do Michel Temer. O pessoal lá do Temer manda, ele faz, inclusive na indicação para a STF. Só espera. Vamos esperar quanto tempo vai demorar? Comenta aí quanto você acha para o descarte total do Bolsonaro, porque ele será descartado. É isso. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, e vamos ver se o gado se revolta de uma vez ou não. Porque se a esquerda tivesse uma comunicação efetiva, ó, era fácil. Era só ficar compartilhando as notícias de que esse ministro é tudo que o bolsonarismo não quer. Era muito fácil. Mas é isso. Falou.